Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 1º de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E segundo a imprensa russa, de fato, a Ucrânia ontem fez massivos ataques de drones contra várias partes do território russo. Vocês lembram? Ontem a gente falou de uma refinaria atingida de Tuapse, aqui em Krasnodar, e também em São Petersburgo e coisa e tal. Mas, na verdade, teve mais coisa do que isso. Teve outros drones que caíram em outros lugares. Nós vamos dar uma olhada nisso aqui. E o drone usado, aparentemente, foi o J-22 de fabricação ucraniana. E tem alguns outros casos que a gente não sabe, que pode ter sido causado pelo drone ucraniano também ou não. Não tem informações, né? O bombardeio ucraniano, a retaguarda russa, aqui na área ocupada pelos russos, foi muito intenso ontem. Várias posições aqui próximas à Popasna, que é a grande base do grupo Wagner, foram atingidas. Por quê? Porque, finalmente, parece que o Prigojin e o exército russo acertaram a questão da munição. Então, o exército russo mandou munição. Os ucranianos atingiram as bases todas ontem. Além disso, teve aqui ataque ao sul de Kherson, em Donetsk e em vários outros lugares aqui na Ucrânia. Embora, a situação mudou muito pouco de ontem para hoje, o que significa que continua sendo uma situação muito crítica. Os russos estão perto de chegar na O-0506, que é a última via de abastecimento ucraniana disponível na região. E, aparentemente, os ucranianos decidiram liutar pela cidade e mandaram mais reforços para lá. A gente não sabe realmente se vai ser efetivo ou não isso daí. Os russos também tentaram ontem um golpe de Estado na Moldova. Fizeram uma grande manifestação aqui na Moldova. Lembra que a gente tem essa região aqui, separatista, entre aspas, aqui. E estão tentando fazer um golpe ali. Curioso que a maior parte das pessoas não falavam Moldova. Moldova é uma língua... É basicamente a mesma coisa que o romeno. Está muito parecida a língua. As pessoas não falavam Moldova, falavam russo. Curiosamente. E a China está aproveitando essa confusão toda e começou a usar nomes chineses para algumas cidades em Vladivostok. Olha só, a Rússia vai acabar perdendo Vladivostok. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, dois Estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Pois bem, antes da gente entrar nos assuntos de hoje, deixa eu só falar para vocês que, lembra, alguns dias atrás, houve um ataque por partizãos de Bélaros a um avião A-50U, que é um avião de vigilância e monitoramento russo, muito importante, muito caro, e que teria destruído esse avião. E agora a gente tem informações, a gente tem imagens da Maxar, que é uma empresa de satélite, de alta resolução, que publicou essas imagens aqui para a gente ter uma ideia dos danos. E, infelizmente, parece que não foram danos muito grandes, não. Não dá para saber. Provavelmente o avião está em reparo, mas pela extensão dos danos, é possível que ele possa ser reparado com facilidade. Essa imagem aqui é a imagem original, onde ele ficava originalmente lá no campo próximo à Minsk, na base aérea próxima à Minsk. E essa daqui é a imagem que a gente tem agora. Ele mudou de posição, ele ficava nessa região aqui. Dá para ver que onde ele ficava aqui, em cima da minha cabeça aqui, não sei se dá para ver esse mouse, onde ele ficava aqui, está bem escurecido aqui a região, tem várias marcas aqui. Ele foi movido para esse lado de cá, e aqui tem uma imagem de maior resolução dele agora. Então, essa imagem aqui é depois do ataque. E dá para ver que tem várias partes enegrecidas do avião, está vendo? Tem aqui o próprio radar dele, essa protuberância que ele tem no alto aqui. As asas também, a parte da frente, está bem escuro aqui. Ou seja, aqui ele sofreu algum dano, ele sofreu. Aparentemente, teve sim algum incêndio, de alguma coisa aqui. Agora, se foi um dano capaz de tirar ele de operação, definitivamente, não dá para saber por essas imagens, porque ele continua aparentemente inteiro. Está um pedaço só. Então, provavelmente, pode ser reparado. De qualquer forma, dependendo dos danos, ele vai ficar aí algumas semanas ainda, antes de poder ser usado novamente. Bom, a Rússia, então, está acusando a Ucrânia sim, eles estão acusando a Ucrânia de tentar ataques terroristas com drones. Eles consideram que os ataques que eles fizeram também foram terroristas contra a Ucrânia, que eles fazem todos os dias? Não sei. Mas o fato é que a gente tem algumas informações. Essa daqui é a imagem lá da refinaria de Tuap. Então, dá para ver que houve um dano significativo. Dá para ver muita tubulação aqui destruída. Certamente, houve aqui um dano grande na refinaria que foi atingida ontem pelo drone. Alguns tanques queimados aqui. Muito ferro retorcido. Parece que pelo menos um tanque incendiou. Está vendo? Isso aqui parece restos de um tanque de combustível que teria pegado fogo, né? Então, isso daqui são as visões daquela refinaria que foi atingida ontem pelos drones ucranianos. Isso daqui foi um drone ucraniano que caiu ou foi derrubado próximo a Moscou. Então, esse cara aqui estava indo em direção a Moscou com algum alvo para lá, mas foi derrubado pelas forças russas. E aí, com isso, o pessoal identificou que tipo de drone está sendo usado. É o J-22, que é um drone recém-desenvolvido pela Ucrânia. A gente falou sobre ele, ele foi desenvolvido ao longo do ano passado e tem um alcance de mil quilômetros e a Ucrânia estava começando a fazer os testes com ele. Parece que esse foi o primeiro ataque realizado com esse drone. Ainda não foi confirmado pela Ucrânia essas informações, tá? Mas, pelo visto, devido a esse drone ucraniano ter sido achado tão longe lá na Rússia, tão próximo a Moscou, né? Parece ser isso que os ucranianos fizeram ontem mesmo. usaram esse drone para atingir várias coisas. E lembra, é um drone de fabricação ucraniano, o que significa que os ucranianos podem fazer quantos desses drones que eles quiserem e fazer esse tipo de ataque com muito mais frequência, né? Tem alguns outros problemas que aconteceram na Rússia que não está claro se foram causados pelos drones ucranianos ontem ou se foi um acidente ou foi alguma outra coisa. Por exemplo, nesse caso aqui é um grande incêndio florestal, um grande incêndio em campo aberto aqui próximo a Teriyuki. Teriyuki fica... É aqui também em Krasnodar. Aqui, ó. Teriyuki. É perto de um aeroporto, tem uma base aérea aqui também. Mas aparentemente o incêndio foi ao sul de Teriyuki. Então teria sido em algum lugar por aqui. Não dá a entender que... Mas enfim, pode ter sido um drone ucraniano, eventualmente visava o aeroporto, mas acabou atingindo uma área de mato, né? E daí só pegou fogo. Foi um incêndio muito grande, né? Realmente pegou fogo com vontade, mas a gente não sabe se isso aí tem alguma coisa a ver com drone ucraniano ou não. Pode não ter nada a ver com isso. Pode ter sido só um incêndio de o que aconteceu lá. Outra informação, também na região de Krasnodar foi duas grandes explosões na cidade de Iesk. Iesk é essa cidade um pouco mais acima aqui. Iesk também em Krasnodar. Repara que tudo isso, né? A refinaria em Krasnodar... Krasnodar é um estado russo, né? Krasnodar-Krai. Então a refinaria aqui embaixo, essa região aqui em Termioque e agora também em Iesk, tudo isso em Krasnodar. Então isso leva a crer que pode ter sido causado também por um drone ucraniano. Mas a gente não tem mais detalhes sobre esse ataque no aeroporto da... Na verdade, não é um aeroporto, é uma base aérea russa em Iesk, aqui em Krasnodar. Se você vier aqui, dá pra ver que a cidade de Iesk fica aqui e o aeroporto fica logo aqui. Na verdade, é uma base aérea militar, né? Então teria acontecido também esse ataque possivelmente de drones aqui. E um último ponto que também a gente não sabe se é ou não é, mas é em Krasnodar também. Isso é na cidade de Krasnodar, um restaurante provino que, segundo estão dizendo aqui, é de propriedade do Medvedev. Sabe o Medvedev, o cachorrinho do Putin, né? Aquele político que é muito ligado ao Putin, ele tem esse... é dono desse restaurante, um restaurante de luxo na cidade de Krasnodar. Krasnodar é essa cidade aqui. De novo, na mesma região, repara a quantidade de coisa nessa região que pegou fogo ontem, né? Foram os drones ucranianos? Pode ter sido, pode não ter sido. Não temos detalhes pra ver exatamente o que houve dessas outras coisas aqui. O que a gente sabe que foi, foi a refinaria. De fato, a refinaria tudo indica que foram drones e também esse aqui tem vídeo de ação a Moscou, em São Petersburgo, então, ou seja, teve mais coisas ali, né? Além disso, teve mais alguns outros lugares suspeitos. Então, durante a noite, houve explosões em Evaptória e Saque, na região da Crimeia. Então, aqui já não é mais Rússia, é na região da Crimeia, mas é na Crimeia ocupada, né? Evaptória é essa região aqui, tem o campo de Saque aqui e parece que eles falaram também de um outro campo também. Também em Chornomorsk. Chornomorsk também teve explosões durante a noite, então, a gente não tem imagens dessas explosões, mas segundo relatos de canais do Telegram ali da região da Crimeia, teria havido essas grandes explosões. Então, a suspeita é também que os ucranianos usaram drones contra tropas russas ou contra localidades russas aqui na Crimeia, né? Mas a gente não tem imagem desses ataques. O que a gente tem imagem, e isso é realmente importante, isso daqui, aí já não é mais drone, isso aqui provavelmente ou é Raimars, ou é artilharia simples, são ataques ucranianos à retaguarda russa, a depósitos de munição na retaguarda russa. Aqui, portanto, na margem esquerda de Herson, então a gente está imaginando que alguma coisa bem aqui, em Olesk, ou talvez mais pra cá um pouco no Poço de Areia, né? Enfim, aqui na margem esquerda alguma coisa pegou fogo de forma muito grande. Aqui dá pra ver as nuvens enormes visíveis no horizonte, a partir de Herson, então dá pra ver que foi uma explosão grande. Aqui, provavelmente, algum depósito de munição russo naquela região que foi atingido por Haimars ucranianos, isso aqui é o mais provável nesse caso aqui, né? Mas não foi o único, tem aqui também em Donetsk, essa grande cidade ucraniana que está ocupada pelos russos desde 2014, né? Era uma cidade grande ucraniana, hoje em dia quase ninguém mora aqui porque as pessoas fugiram, mas teve mais uma explosão grande aqui que aparentemente foi algum depósito de munição ali, né? Vamos ouvir aqui. Que porra! Bom, o pessoal assustado aí com a explosão lá do depósito, né? E também teve a explosão de um depósito de munição em Cadífica. Cadífica fica mais pra cá e aparentemente foi justamente um depósito de munição nessa região que explodiu e dá pra ver a detonação da munição. Eu vou tocar aqui pra vocês. Característico de depósito de munição explodindo, né? Então ainda dá pra ver aqui as explosões secundárias e justamente aqui em Cadífica o local onde aconteceu esse ataque ucraniano, né? Mas como a gente tava dizendo na verdade esse ataque ucraniano aconteceu em vários locais por aqui. É porque muito a gente não tem informação. Além aqui de Cadífica a gente sabe que Popasna foi atingida Permovaysk várias cidades aqui que são usadas como base do grupo Wagner, né? Lembra? Popasna é a principal base do grupo Wagner nessa região daqui que eles lançam e suportam o ataque a Barmut e como a gente sabe que o grupo Wagner está pra receber mais munição os ucranianos já se prepararam já deram uma limpada na munição antes até de chegar na linha de frente. Isso quer dizer que o Wagner vai ficar sem munição? É lógico que não. Todo trabalho desse tipo visa você mitigar a coisa diminuir a quantidade de munição que eles vão receber de qualquer forma já vai dificultar um pouco mais pro pessoal do Wagner, né? Enfim depois a gente vai falar aqui de Barmut em si a situação em Barmut é complicada neste momento mas antes disso vamos lembrar que a artilharia de longo alcance ucraniana atingiu nove áreas de concentração de pessoal duas posições de mísseis antiaéreos e também um depósito de munição das forças russas então também teve aquele grande depósito ali em Cadivica destruído aqui é Vuledar os russos estão em mais uma operação de eliminação de minas ucranianas então eles jogam o tanque em cima da mina ucraniana para destruir a mina ucraniana e continuam morrendo de forma meio insistente no mesmo lugar parece que hoje cedo eles lançaram mais uma grande ofensiva ali na região de Vuledar isso aqui já é de ontem mas hoje cedo parece que teve mais uma grande ofensiva na região de Vuledar inclusive com o uso de aviões então isso é uma novidade os russos lançaram a força aérea aqui na região de Vuledar também aparentemente estão tentando aqui uma última vez tomar Vuledar certamente a briga está intensa lá a gente vai ficar vai ter detalhes dessa operação russa amanhã mas muito provavelmente como os ucranianos já estão com todas as posições ali fortificadas com tudo tudo minado em torno não deve ter sucesso também como todas as outras anteriores não tiveram Vuledar é uma cidade muito difícil de ser tomada a gente já explicou porque é o mesmo caso de Avidívica aqui também muito difícil de ser tomada cidade numa posição mais alta com prédios altos e não tem muito abrigo no entorno da cidade então as tropas acabam expostas ali na região na hora de tentar um ataque ontem ontem teve tentativa de avanço em Avidívica enfim mas a situação como era de se esperar é mas a situação como era de se esperar é muito crítica mesmo aqui em Barmut em Barmut essa daqui é uma visão local da O0506 que é a última estrada que os ucranianos tem relativamente livre mas você já pode ver prédios pegando fogo carros que foram atingidos aqui ou seja já está muito difícil você ter realmente já não está uma estrada totalmente limpa para passar já tem alguma dificuldade então se você olhar aqui como é que está a situação em Barmut os russos avançaram um pouco mais aqui além de Yahridne e já estão chegando aqui próximos a O0506 que é essa estrada que a gente mencionou eles ainda não cortaram a estrada a estrada ainda está sendo usada pelos ucranianos mas eles estão próximos de forma que eles podem usar fogo de munição aqui os ucranianos também tem alternativa da N-32 que passa aqui por baixo e que eles conseguiram afastar os russos um tanto aqui de forma que está mais difícil para os russos impedirem o acesso por aqui mas de qualquer forma também já está tendo batalhas em vários pontos aqui pela situação que eu estou vendo como os contra-ataques ucranianos conseguiram até uma folga como vocês podem ver de fato de ontem para hoje parece que não teve nenhum grande avanço a situação aqui já era a situação de ontem aqui na região os contra-ataques ucranianos têm conseguido conter esse avanço russo mas não muita coisa então o mais provável é que os ucranianos estejam preparando a saída daqui mas de novo você tem aqui informações dissonantes a Hanna Maliar que é a vice-ministra de defesa ucraniana ela deu uma entrevista ontem para a rede de televisão lá na Ucrânia e disse que a situação é difícil em Barmut reforços foram enviados para lá a decisão de manter a cidade é uma decisão estratégica não política e você vê aqui várias pessoas criticando isso porque como eu falei para vocês Barmut não é uma cidade muito estratégica de fato e o grande temor dos ocidentais do pessoal do ocidente é que os ucranianos acabem jogando muito reforço aqui o que comprometeria a contra-ofensiva que eles vão fazer agora na primavera ou no verão então acabem usando essas reservas para manter Barmut o que absolutamente não ajuda em nada então isso foi o que foi dito ontem na televisão agora tem posições diferentes sobre isso algumas pessoas estão dizendo que ela falou isso na televisão exatamente para manter a moral dos soldados que ainda estão em Barmut para manter ainda o ímpeto vivo dos ucranianos lá porque lógico se ela fala ah não estamos mesmo recuando de Barmut aí que que incentivo que o cara que está lá em Barmut lutando vai ter e esse tipo de programa acaba sendo reproduzido acaba sendo transmitido para toda a Ucrânia então talvez seja o que ela falou aqui seja mais informação ou desinformação do que qualquer outra coisa não uma decisão dos ucranianos eu acho que a hora agora é de recuar abandonar Barmut enfim mas tem gente que pensa diferente por exemplo o Bruno Massanz ele fez uma thread no Twitter falando que pelo que eu vejo a coisa a Ucrânia pode sim recuar de Barmut abandonar Barmut só que então a gente esperaria que a ofensiva russa depois disso talvez a gente esperaria uma ofensiva russa depois disso talvez em poucos dias as capacidades russas continuam bastante limitadas mas eu fico preocupado com as dezenas de civis que estão vivendo em Sloviansk e Kramatorsk que com a queda de Barmut muito provavelmente essas cidades passariam a ser as linhas de frente né então Sloviansk e Kramatorsk são duas cidades muito grandes muito maiores do que Barmut na verdade e que por enquanto estão em relativa paz porque os russos não estão próximos aqui lembra há pouco tempo atrás os russos estavam em Lima e daqui eles já tinham feito ataques a Sloviansk né mas agora eles foram expulsos daqui então neste momento Sloviansk e Kramatorsk estão relativamente isentas de problemas isso por quê? porque Barmut está segurando aqui se os ucranianos entregarem Barmut é esperado que os russos tentem uma grande ofensiva aqui e novamente tragam Kramatorsk e Sloviansk dentro da possibilidade de ataques né e não são só essas duas cidades se você reparar tem Constantinivka Olexievo Druzhnevka Druzhnevka enfim tem uma série de cidades aqui ao longo dessa rota aqui que na verdade estão sendo protegidas por Barmut né então eu não sei o que os ucranianos vão fazer né como eu disse a vice-ministra da defesa disse que vão mandar reforços para tentar segurar a cidade mais tempo outras pessoas acham que eles já estão só preparando para sair de lá um dos motivos para isso é que a maior parte das das batalhas já está acontecendo fora de Barmut em si existem ainda algumas tropas ucranianas aqui na cidade de Barmut mas o grosso dos reforços estão nessas outras cidades aqui no entorno de Barmut né aqui mesmo aparentemente tem no máximo 3 mil combatentes ucranianos alguns dizem que só tem 500 ou seja se for verdade isso é um fato que a Ucrânia já saiu de Barmut já saiu desse caldeirão que está aqui e vai tentar fazer a defesa na linha seguinte em Chassiviar e essas outras cidades aqui próximas é o mais recomendado de fato para segurar os russos aqui bom vamos dar uma olhada na linha de frente o que teve de mudança aqui seguindo na thread do Defmon ele fez um mapa curioso aqui realmente dos avanços russos e ucranianos neste ano de 2023 então dá para ver que de fato durante o inverno em janeiro e fevereiro desse ano os russos andaram bem mais que os ucranianos essas áreas vermelhas aqui são as áreas que os russos avançaram em relação ao final do ano passado e as áreas em azul foram as áreas que os ucranianos avançaram houve alguns poucos avanços ucranianos deixa eu tirar minha cara daqui houve alguns poucos avanços ucranianos mas foi realmente coisa pequena dá para ver claramente que os russos avançaram significativamente aqui em Barmut tomaram Soledad tomaram essa região toda que fizeram de fato o cerco a Barmut pioraram a situação aqui próximo a Criminar os ucranianos estavam mais avançados em relação a Criminar agora é o que eu falo para vocês isso daqui foi a grande ofensiva russa de inverno estavam prometendo uma mega ofensiva se isso daqui foi a mega ofensiva deles do inverno meu amigo então pronto o caminho está aberto para os ucranianos fazerem a contra-ofensiva agora na primavera e realmente retomarem muita coisa o grande risco é se realmente essa contra essa ofensiva russa fosse muito forte no inverno e conseguisse de fato retomar muito território aqui na Ucrânia não foi o que aconteceu então está tudo preparado aí para a contra-ofensiva ucraniana que deve acontecer em algum momento na primavera primavera ou verão a primeira coisa que ele fala aqui é a questão do clima que a gente já está no degelo as temperaturas já estão começando a subir já estão ficando positivas em parte do dia com isso começou o degelo da primavera e vocês sabem isso significa muita lama na Ucrânia isso é um outro problema que preocupa ali na região de Barmut por quê? porque se você olhar aqui Barmut tem essas duas grandes vias aqui a N32 e a O0506 mas ele tem um monte de estradinhas de terra que passam por aqui o problema é com essa temporada da lama essas estradinhas de terra estão intransitáveis nesse momento então ele só pode contar mesmo neste momento com a N32 e a O0506 e você viu ambas já estão sendo ameaçadas por fogo russo então já é realmente uma situação bastante crítica para os ucranianos que ainda estão em Barmut não são muitos ele fala aqui sobre a região norte sobre norte de Luhansk tentando aqui os russos tentaram avançar aqui em Creminar em Dibrova repara como é que ele está ajustando o mapa dele está chegando naquilo que eu falei os ucranianos estão mais perto de Creminar por aqui Dibrova também está na mão dos ucranianos mas enfim os russos estão tentando avançar por aqui mas não conseguem foram contidos pelos ucranianos nessa região o problema maior aqui é no norte de Barmut não houve grande avanço aqui em direção a Siversk mas houve avanço em direção aqui a fechar o cerco sobre Barmut então os russos que já tomaram Yardne e Berhivka Yardne na verdade segundo os ucranianos dizem ainda tem uma parte da cidade que está com os ucranianos eles ainda estão brigando aqui mas os russos conseguiram avançar a partir de Berhivka e atingiram essas colinas mais ao norte aqui isso aqui é relativamente mais alto nessa região aqui entre os dois reservatórios está vendo pertinho aqui do meu corpo aqui e com isso eles tem poder de fogo sobre a estrada 0506 que passa logo aqui embaixo então isso realmente é preocupante essa situação os ucranianos não tem mais nenhuma via digamos limpa para fugir da cidade para abastecer e para um eventual recuo da cidade mas o que parece estar acontecendo é aquilo que eu mencionei os ucranianos já estão fazendo essa evacuação da cidade repara como é que aqui no mapa dele já mostra que já está a linha de frente já está no rio Barhmutivka e esse rio é o rio que corta Barhmut e a parte leste da cidade já havia sido entregue pelos ucranianos os ucranianos dizem que ainda estão lutando aqui mas deve ser pouca gente que restou nesse lado de cá o grosso dos ucranianos está aqui e está planejando já a retirada é o que eu acredito que esteja acontecendo mas vamos ver de repente eles vão mandar reforços vão fazer contra-ataques ali naquela região aqui uma visão completa de Barhmut dá para ver que realmente a situação é bastante crítica neste momento aqui mais para baixo o próximo Adonets que também tentaram avançar em vários lugares mas não teve nenhum grande avanço o único lugar que eles tiveram algum sucesso foi Kamianka aqui próximo a Avdivika então eles conseguiram avançar alguma coisa aqui dessa vez mas não foi nada significativo Avdivika tal como Barhmut e como Vuledar são cidades muito difíceis de serem tomadas tem prédios altos e coisa e tal e os russos lógico ao invés de tentar tomar a cidade diretamente eles estão tentando fazer um cerco a cidade mas aí você vê como é que realmente as tropas do Wagner tem uma eficácia muito maior do que a média das tropas do exército russo o exército russo está tentando tomar a Avdivika bem dizer desde 2014 essa linha vermelha que é a fronteira de 2014 dessa guerra então desde aquela época que eles estão tentando tomar a Avdivika e não conseguiram chegar nem perto do cerco que o Wagner conseguiu aqui em Barhmut em relativamente pouco tempo e Vuledar da mesma forma vamos ver qual é o resultado do ataque de hoje é lógico os russos querem muito tomar Vuledar consideram Vuledar absolutamente essencial e de fato Vuledar em termos estratégicos é muito mais importante do que Barhmut não sabemos ainda o resultado de hoje aqui no Instituto para Estudo da Guerra eles falam sobre a realização de false flag operations eles estão dizendo aqui que a Ucrânia parece que vai usar armas químicas contra a Transnistria e coisa e tal e estão falando muito da Transnistria a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho ontem a gente explicou porque que provavelmente os russos estão querendo levantar esse troço a questão da munição soviética tem muita munição soviética lá eles falam aqui sobre o FSB assumir toda a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia então o FSB agora virou guarda de fronteira entre os países e fala também sobre o Lukashenko que é o presidente de Bélaros que viajou para a China e está negociando com a China e isso pode ser uma operação russa para tentar contornar sanções e coisa e tal o Lukashenko pode ter ido passar algum recado do Putin lá para o Xi Jinping é uma possibilidade que eles estão levantando aqui mas como eu falei para vocês acho muito pouco provável que a China de fato ajude a Rússia e Bélaros também quer mais ele se aproximar da China para se salvar da Rússia do que qualquer outra coisa a Rússia está afundando ninguém quer ficar perto nesse momento segundo estão dizendo aqui existe um grande planejamento de ataque aéreo russo sendo preparado aviões estão sendo equipados com mísseis os navios da frota do Mar Negro estão no ar enfim estão preparando algum grande ataque pode ser hoje ainda pode ser amanhã pode ser daqui a dois ou três dias a gente não sabe é possível que os russos façam mais um daqueles ataques visando a infraestrutura ucraniana ou talvez até alguma coisa pior outro rumor que está circulando é que o Kadirov está hospitalizado ele estaria com uma falência renal olha tomara que sim e o Prigogin está sendo afastado pelo Kremlin ou seja parece que o Putin realmente afastou esse pessoal o problema é que o Prigogin continua avançando o exército do Prigogin Wagner continua avançando em Barmuth enquanto isso acontecer o Putin não tem sossego porque por mais que ele tente calar a voz do Prigogin na imprensa russa a informação descentralizada e distribuída atua lá também os bloggers militares russos estão passando essas informações para o pessoal de lá enfim quem vai se levantar para tirar o Putin lá da Rússia eu fico satisfeito que não seja o Prigogin e o Kadirov esses dois são malucos é melhor mesmo que não seja nenhum desses dois ontem aconteceu um grande protesto lá na na Moldávia um monte de gente protestando a favor dos russos e coisa e tal dizendo que são contrários ao governo da Moldova que está entregando o país para os europeus e sabe aquelas propagandas russas absurdas e coisa e tal que o pessoal repete por aí de vez em quando então exatamente um monte de ou de agente russo ou de pessoas iludidas pela propaganda russa o protesto foi contido pela polícia dá para ver que a maior parte das pessoas está ali vendo o que está acontecendo só está ali vendo o que está acontecendo quem está protestando mesmo é uma meia dúzia de velhote aqui e a polícia tratando deles o resto está todo mundo só olhando o que está acontecendo ali e o curioso dessa história aqui tem vários vídeos disso daí o curioso é esse rapaz que é um dos rapazes que estava lá protestando a favor da Rússia e a repórter pergunta alguma coisa em Moldávio para ele é a língua da Moldávia apesar de que o Moldavo é basicamente a mesma coisa que o Romeno eles renomearam o Romeno para Moldavo só para dizer que tem uma língua própria e coisa e tal mas é basicamente a mesma coisa que o Romeno são inteligíveis mutuamente inteligíveis então pode ser mais como um dialeto enfim perguntaram para o rapaz rapaz eu não sou daqui não eu sou da Rússia eu vim da Rússia e isso daí dá uma ideia para você do tipo de coisa que está acontecendo ali segundo dizem os ucranianos é muito parecido com o que os russos fizeram ali na região de Dombás pegaram ali sempre tem uma meia dúzia de insatisfeitos ali que querem que queriam a separação que queriam a volta para a União Soviética e coisa e tal e aí fizeram um monte de protestos desse tipo lá em 2014 e justificando a proteção dessas pessoas os russos invadiram o Dombás lá em 2014 dizendo que era uma república separatista e coisa e tal tinha nada tinha meia dúzia de velho e russo infiltrado querendo protestar contra o país enfim estão fazendo isso na Moldávia agora o que vai ser isso vai ter golpe na Moldávia vai acontecer alguma coisa eu acho pouco provável eu acho que não teria isso é mais uma distração que os russos estão fazendo essa confusão toda aí mas a gente explicou ontem que existe um ponto sensível nessa história toda que a Transnistria essa região entre aspas separatista da Moldávia ela tem o maior depósito de munição da era soviética do mundo mesmo mais do que da Ucrânia e mais do que a Rússia talvez a Rússia tenha mais contando os depósitos lá da Sibéria mas na região aqui da Europa é o maior depósito de munição da era soviética está aqui então tem muita gente querendo botar a mão nesse depósito de munição porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão com pouca munição soviética a produção desse tipo de munição não existe mais ou é muito pequena a Europa os países da Europa que apoiam a Ucrânia estão retomando a produção de munição soviética mas ainda assim é uma coisa sensível isso daí a primeira bateria Patriot deve ser instalada muito em breve na Ucrânia aparentemente o treinamento do pessoal já acabou eles já estão planejando a instalação dessa bateria Patriot é lógico eles não vão falar aonde ela vai ser instalada por motivos óbvios por motivos de segredo de estrado deve ser em alguma região próxima a Kiev para proteger Kiev mas segundo os Estados Unidos estão dizendo já 4 mil ucranianos foram treinados no uso da bateria antiaérea Patriot e agora eles já estão no planejamento da instalação da bateria muito em breve já vamos ter aí essa bateria instalada na região ali da Ucrânia e ontem a Hein Metal que é uma grande fabricante de armamentos na Alemanha disse que numa entrevista que a Ucrânia recebeu os sistemas Skynex e Sky Ranger que são sistemas de defesa antiaérea alemães dizem que são muito eficientes e baseados em inteligência olha só como é que funciona a coisa realmente bem interessante você tem deixa eu tirar minha cabeça daqui você tem o lançador do do obus da cápsula essa cápsula tem submunições então ela sai girando do ali do coisa e ela tem uma detonação por tempo que é calculada pela unidade de controle que fica aqui então eles estão detectando estão fazendo rastreamento do míssil que está vindo então lançam essa essa cápsula que lançam o projétil e daí a unidade faz a conta para disparar exatamente no momento certo dispara e joga milhares de subprojetos e submunições aqui para tentar derrubar o míssil ou o que quer que seja que esteja vindo então dizem que é muito eficiente que é uma coisa extremamente eficaz para isso daí e justamente o cálculo é bastante complexo a ponto que eles não podem assumir a velocidade do projétil eles medem a velocidade do projétil aqui na saída do cano para poder saber exatamente o momento que esse projétil vai chegar próximo ao míssil e que aí ele tem que disparar a submunição eu não sei se essa submunição ela já no momento que ela passa por aqui ela já é programada com o tempo que ela vai ter que explodir ou se ela recebe uma ordem da unidade de fogo provavelmente no que ela passa aqui ela já recebe informação de quanto tempo ela vai ter até explodir e daí ela não precisa encostar em nada ela explode no ar jogando as submunições e atingindo o míssil bem interessante esse sistema deve segundo diz a Rimetal a Ucrânia já recebeu ele a Rússia continua seu fracasso econômico tem um navio com 2 milhões de barris de diesel russo que está parado no meio do mar porque ninguém quer comprar o diesel russo olha a situação não é o que eu falo pra vocês o pessoal falou assim não mas a Índia vai comprar da Rússia a China vai comprar da Rússia não necessariamente é muito menos do que a Rússia tinha de cliente cativo ali na Europa pode vender alguma coisa pra Rússia alguma coisa pra China alguma coisa pra Índia sim pode vender alguma coisa pra esses países até pro Brasil andaram comprando diesel pro Brasil mas o fato é muito menos do que a Rússia tinha antes de cliente que é a Europa a degradação econômica russa já é visível com essas sanções a ponto de que a China começou a usar em mapas internos da China mudou alguns nomes de cidades ali no extremo oeste na região ali da fronteira entre a Rússia e a China você sabe essa região toda já foi China essa região aqui que hoje a gente conhece como Vladivostok que era a Manchúria essa região toda aqui ela era uma região da China que durante a guerra foi conquistada pelo Japão e aí depois a Rússia que era dos aliados conquistou toda essa parte aqui novamente então embora essa região não exista nenhum questionamento oficial da China quanto a propriedade ali ou quanto a soberania nessa região a China tem mudado os mapas incluído nomes chineses nessa região aqui é a Manchúria tá vendo essa região toda aqui que hoje a gente conhece como Vladivostok isso mostra a situação complicada para os russos os russos estão se destruindo numa guerra lá contra a Ucrânia do outro lado os chineses começam a olhar e falam é já que não tem nenhum exército do lado de lá mesmo então segundo as diretrizes de Beijing as novas diretrizes de Beijing Vladivostok novamente será chamado Haishenwai a ilha de Chakalim será chamada Kuedao e Stanovoi vai ser chamado novamente Alter Xinhan em chinês ou seja um monte de cidades ali que vão voltar a ter nomes chineses na China quando tiver mapa daquela região vai usar o nome chinês é lógico por enquanto a China não está fazendo nenhuma requisição de território ali na região seria realmente engraçado a Rússia vai acabar terminando menor essa guerra porque a verdade é a seguinte para para pensar se a Rússia perde na Ucrânia e a China invade a Rússia você acha que o Ocidente iria defender a Rússia neste momento depois que ela acabou de fazer uma agressão e por outro lado o Xi Jinping está apertado porque ele não consegue invadir Taiwan pode ser um grande boost de popularidade para ele invadir Haishenwai que é o nome de Vladivostok pode acabar sendo muito ruim isso para a Rússia obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados não tchau 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 Obrigado.